Ó, gente, tá assim. Eu vou decorar agora, né? Vou encher e decorar e vou usar a cor verde e amarelo pra fazer a decoração. E vocês vão acompanhar aí bem rapidinho, tá bom? Prontinho, gente. Eu vou decorar agora aqui. Já recheei o bolo. Já decorei aqui o chantilly de verde e amarelo. Agora eu vou começar a fazer bem rapidinho aí pra vocês verem, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.